Este programa é oferecido por Igrejas Novas de Alegria e também por León-Ontario-Províncial-Distrito-Cánsil. Ao maluco, ao maluco, caminho, caminho, uma solução para ti. A esperança, sim, a esperança, sim, a esperança para ti. Olá e bem-vindo ao programa A Esperança. Hoje eu gostaria de falar consigo sobre a oração. E como essa disciplina é essencial se queremos viver em paz e experimentarmos o que Deus tem para nós. Por vezes, as pessoas ficam frustradas porque parece que a sua vida não anda, não muda, não avança. Sentem-se muitas vezes a remar contra a maré. Como quando pomos uma chave numa fechadura que parece que não quer entrar. e funcionar. Muitos até podem, materialmente falando, ter algum conforto. Mas vivem aprisionados a traumas, amarguras, problemas de saúde, tristezas do passado, a carregarem pesos e cargas nas suas vidas, emoções e relacionamentos. Mas neste dia eu quero convidá-lo a aprendermos com Jesus o caminho da liberdade. Está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e no versículo 35, que Jesus, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Encontramos neste texto bíblico e no exemplo de Jesus o recurso à oração como uma escolha habitual e prioritária na sua vida. A oração como o recurso que o ajudou durante o seu ministério. A permanecer ligado ao Pai e a lidar com as diferentes realidades que teve que enfrentar. E deixe-me dizer-lhe que, para nós, não é diferente. Se nós queremos experimentar o que Deus tem para nós, precisamos de desenvolver a disciplina da oração nas nossas vidas. A oração é a chave na vida do cristão. A oração é a chave da mudança e da transformação interior. Por vezes dolorosa, mas necessária e frutífera. Oração que por vezes exige sacrifícios. Por vezes é preciso levantar cedo ou deitar tarde. É preciso sair do ruído, da confusão, para um lugar deserto ou isolado, para ali podermos orar. Já pensou no número de interrupções que temos durante o dia? Em especial do telefone ou computador, mensagens, e-mails, enfim. Precisamos de separar tempo, como Jesus, para termos tempo para a oração. Um destes dias, alguém me perguntava, dizendo, Pastor, como é que eu devo orar e a quem? Segundo as Escrituras, nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus Cristo. Oramos ao Pai conforme Jesus nos ensinou a orar na oração dominical, quando disse, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo, pois está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, dizia Jesus, eu o farei. E quer um conselho? Não invente. Nem siga as tradições dos homens que nos querem distrair ou desviar daquele que deve ouvir as nossas orações. Chegamo-nos ao Pai em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Quando o fazemos, a graça e o favor de Deus chegam à nossa vida. Não tem a ver com palavras bonitas ou repetidas. Tem a ver com a sinceridade do coração com que nos apresentamos diante Dele. Por isso, aceite o desafio. Chegue-se a Deus em oração, como o próprio Jesus fez, e lembre-se, oramos ao Pai em nome de Seu Filho, Jesus Cristo. Eu chamo-me Rui Nunes, pastor da Igreja Novas de Alegria em Toronto. Está convidado a visitar-nos todos os domingos pelas 10h30. Estamos no 1653 da Dandas Street West, em Toronto. Obrigado pela sua companhia. Este programa foi oferecido por Igrejas Novas de Alegria e também por Leon, Ontario, Provincial District Council.